Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos ao videocast Super Mulheres Positivas aqui da Jovem Pan. Temos um episódio semanal, às segundas-feiras, no YouTube, mas para quem é de áudio, a gente continua também com o podcast nas plataformas que você preferir escutar o seu podcast. Então, eu sou a Nana Feller, sou a host, na verdade, a co-host na nossa minissérie, e eu sou mãe de dois, e hoje o papo, olha, eu já queria começar logo, porque a gente estava esquentando os motores aqui nos bastidores, mas vocês vão entender por que eu queria já começar a gravar esse episódio. Antes, eu vou trazer a minha co-host da nossa minissérie, a Ciência por Trás do Comportamento da Criança, Mariana Ruski. Mário, um prazer ter você conosco mais uma vez. Muito bom estar aqui, como sempre, Naná. Estou sempre muito feliz de poder passar informação, trocar contigo. A gente sempre sente, né, que tem muita coisa para ser dita, que a gente consegue impactar as famílias, trazendo ciência. E hoje, realmente, é um dia muito especial, porque são temas riquíssimos. E a gente está com uma super convidada aqui hoje, seja muito bem-vinda, Isa Minatel, para participar desse papo profundo. Delícia, gente, que delícia. Muito bom estar aqui com vocês, um prazer, uma alegria, uma honra. E vamos que vamos, que nós temos coisas para falar. Temos coisas, infelizmente, temos tempo, né, porque é um papo. Porque a conversa de hoje, a gente vai abordar construindo a autonomia e a autoestima da criança. E aí, realmente, a gente pode ir longe, né? Mas vamos começar do começo. Antes até de continuar aqui essa nossa conversa, queria convidar vocês para escutarem os outros podcasts, os outros episódios dessa minissérie. Porque, para chegar no episódio de hoje, teve toda uma construção dos cinco episódios que já estão disponíveis para vocês. Mari, autoestima e autonomia dessas crianças. A gente estava aqui esquentando, eu acho que você acertou em cheio nesse convite para a Isa. Quem não acompanha, a maioria das mães, né, que a gente sabe que as nossas mães são super interessadas. Então, já conhecem a figura da Isa. A Isa é psicopedagoga. E, Isa, eu acho que eu vou passar já para você, para falar um pouco sobre a construção. Vamos começar com autoestima, né? Porque começa cedo. Então, quer dizer, quem está nos escutando e tem filho de um ano, de meses, Isa, a gente recebeu até perguntas de crianças, né, de recém-nascidos. A autoestima começa quando, Isa, essa construção de autoestima? Ai, gente, não tem nem como mensurar, né? Porque existe o ser, já começam-se as construções, né? Começam-se as construções, não tem jeito. A gente, no processo da vida, que vai encontrando pessoas e tratando e trabalhando, tem coisas que foram intrauterinas, né? E que estão ali ainda registradas e atuando sobre nós. Eu falo, não é porque eu não lembro que isso não está atuando sobre mim, não é? Então, é muito interessante como a gente vai longe. Agora, quando a criança é muito pequenininha, está ali, né? A maneira como você se relaciona com ela, com o corpo dela, né? Já é o início desse processo. Você vai trocar um bebê de meses, você falou, né? Recém-nascido, talvez, né? Se você tem consciência que ele está ali entendendo sobre ele, sobre o mundo que o recebeu, né? Sobre as pessoas com as quais ele interage. E você informa que você vai fazer, que você vai trocá-lo, que você vai tocar no corpo dele. Nas partes íntimas. Nas partes íntimas. Então, ele começa a absorver muitas noções de onde eu termino, onde começa o outro. Ah, então isso que eu estou sentindo é um toque de alguém no meu corpo. Claro que não com toda essa clareza. Mas são os primórdios, as bases da consciência, né? Sobre o próprio corpo, sobre o respeito. Então, isso tudo faz parte da autoestima, né? Isso todas as vezes, né, Isa? Porque a gente troca muita fralda. E é muito fácil automatizar isso. Tum, tum, tum. Faz rapidinho enquanto está no telefone, enquanto olha outra coisa ali. Que nem olha para a criança. Mas esses momentos são tão íntimos. E são tão importantes na construção da psique, desta criança, da conexão com a principal referência, que é a mãe e o pai. Que é muito importante, pessoal. Fazer um esforço para sair do automático. Para contar o que você está fazendo. Para mostrar que você respeita aquele corpo. E à medida que a criança demonstrar condições e intenção, permitir que ela participe também, para ela ganhar essa consciência e essa autonomia. Isso. Quando você puder deixar a pomada de assadura na mão da criança, o lenço umedecido na mão da criança, e ela te entregar, e ela participar do processo, e ela pegar a fralda suja e levar no lixo, é maravilhoso. Porque daí a criança não é uma boneca que você manipula para lá e para cá e passa a assumir o protagonismo da sua higiene. Então é por isso que começa muito cedo. É muito cedo. Ela não é um objeto que a gente está manipulando, limpando, higienizando. Ela é um ser autônomo, protagonista, com formação de autoestima, de autonomia, e que está ali ativamente no seu processo de higiene, que ainda precisa do meu auxílio. Olha a mudança de papel. Eu auxilio a criança que ainda precisa do meu auxílio no seu processo de higiene. Agora, vocês duas já entraram na minha segunda pergunta, porque seria exatamente isso. Quando a Mari trouxe o tema de hoje, ela colocou autonomia e autoestima da criança. E vocês já estão começando a responder por que essas duas palavras vão de encontro. Por que a criança com autoestima, o adulto com autoestima, tem a ver com uma criança com maior habilidade e maior autonomia? Naná, não dá para separar as coisas. Eu queria até propor um exercício para o pessoal. Imagina uma criança pequena aí, chegando nos seus dois anos, tentando colocar o seu tênis. Isso acontece na sala de aula o tempo todo, nas nossas casas. E é difícil. No começo é muito difícil. Porque você encaixa de um jeito, daí o calcanhar não entra, daí fica dobrado, daí você tenta de novo, daí você vai, daí você vem, daí você vai. E aquela criança está lá. Ela está tentando. A gente tem que se controlar. Porque a vontade de intervir é gigantesca. Eu, num piscar de olhos, coloco esse tênis. Eu nem preciso olhar. Mas ele está lá. Agora, enquanto essa criança está se doando a esse momento, errando, tentando de novo, vendo que não deu certo, tirando, ela vai de novo, ela tenta por aqui, ela tenta por ali, ela cansa, ela olha, ela volta, ela está desenvolvendo resiliência, paciência, estratégias de solução de problema, autorregulação. E em algum momento, se ela precisar da sua ajuda, ela vai te chamar. Mas em algum momento, ela vai conseguir completar aquilo. Talvez não no primeiro dia. Yes! Quando ela termina, yes! O que ela falou pra ela mesmo, gente? Ela falou o seguinte pra ela mesmo. Eu sou capaz. Eu passo a dificuldade, existe o desafio, não foi de primeira, mas no final eu consegui. Eu consegui pôr meu tênis, o mesmo processo me levou a conseguir passar manteiga no pão, o mesmo processo me levou a conseguir escovar meu dente. Cara, já entendi que existe um caminho aqui e que no final ele me leva aonde eu quero. Gente, a construção de autoconfiança e de autoestima nessa fase que é tão importante, é imensa. E ela te dá subsídio, ela te dá a base pra tudo que vem depois. pra eu me lançar numa atividade de matemática, num desafio de inglês, numa jornada até social, né? Conversar com amigos novos e tal. E veio daí. Daí. Só que pra gente é tão simples, né? Agora imagina o outro cenário. A gente não combinou, mas vou fazer o contraponto. Isso. Por favor. Vou fazer. Imagina que você não sabe disso. Por quê? Eu não sabia. Então talvez você que tá ouvindo também não saiba, né? Não sabe. Nunca ouviu falar sobre isso. Então, você vê a criança com dificuldade de calçar o tênis, você calça pra ela. Aí você vê com a dificuldade de passar a manteiga no pão, você passa pra ela. Aliás, você fica com medo que vai cair aquela jarra de água, de suco, você fala, depois eu vou ter que limpar, gente? Não, deixa que eu ponho. E você vai falando, deixa que a mamãe ponho que vai mais rápido. Deixa que a mamãe ponho que você ainda é pequeno. Deixa que a mamãe ponho que você ainda não sabe. Deixa a mamãe, deixa a mamãe, deixa a mamãe, né? E aí a criança vai vivendo todas essas rotinas com a sensação de, eu ainda não consigo, eu não sou capaz, eu não dou conta, eu não sou bom o suficiente, eu não faço rápido. Deixa pra outro alguém. Deixa pra outro alguém. Aí o mais curioso é que a mesma mãe, na hora que a criança tá diante de um desafio, fala, você é capaz! Aí a criança inconscientemente olha pra própria história e ela não encontra nenhum momento em que ela foi capaz. Uau. Então, a gente fala assim, Isa, o que eu preciso falar pra minha criança? Porque ela não tá com uma autoestima muito boa, mas eu falo que ela é bonita, mas eu falo que ela é capaz, mas eu falo que ela consegue. Mas quantas vezes ela experimentou conseguir? Quantas vezes ela... E com erros? Quantas vezes ela experimentou conseguir? Porque a formação da autoestima vem de conseguir. Sim. Quando você consegue, você fala, eu sou boa. E ninguém precisa dizer o contrário, pode dizer, inclusive. Pode dizer. Você sabe que isso é boa. Se eu tô falando que é ruim, eu falo que eu não vi eu fazendo isso. Isso. E pensando até nós como adultos, é de dentro pra fora. É de dentro pra fora. Então, claro que o que a gente fala é bom, mas o que a gente fala perto do que a criança vive, vale o quê? O que ela vive. Se o que a gente fala reforça o que ela vive, maravilhoso. Se for pra positivo, se for pra negativo, complicou. Porque ela acha que não consegue, eu falo, você não consegue, deixa o que eu faço. Você vai muito devagar, fica na hora. Mas é assim que a gente fala. Eu sei. É assim que a gente fala. E aí depois quer reverter toda a situação num piscado de olhos. E veja que o querer é legítimo, o fazer, por causa da pressa, é legítimo, o não querer o trabalho de limpar é legítimo, tá tudo bem, a nossa vida é corrida, a gente vive... Tá tudo certo. se a gente souber o que tá em jogo. O problema é viver tudo isso sem saber o que tá em jogo. Eu acho que o que tá em jogo é a hora da escola. Não, é a autoestima do seu menino. Exatamente. Eu acho que o que tá em jogo é não ter o trabalho de limpar o que caiu. Não, é a construção da autonomia, da identidade, das crenças desse garoto, dessa garota, que depois vão ter as dificuldades sociais, as dificuldades com os desafios, a dor de barriga na hora de uma prova. E eu não sei por quê. E eu falo, gente, agora precisa de terapia. Precisa. Mas poderia ter tido uma história diferente, né? Um resultado diferente. E não falando mal da terapia, porque eu sou adepta, adoro. Claro, não. Precisaremos mesmo se a gente fizer tudo certo. Faça a terapia. Super. Alto conhecimento e tudo. Beba água, faça a terapia, né? Tipo, isso mesmo. A mesma linha de raciocínio. E aí eu queria que vocês comentassem, então, a gente tá falando sobre o impacto disso, né? O que a gente pode enxergar lá na frente como impacto? O que que é o contrário de uma autoestima, né? O que que... Quem vai ser esse ser humano sem autoestima? É, nossa, pode ser tanta coisa, né? Pode ser muitas coisas. Ai, chega dói. A autoestima, ela é base, né? Que nem a gente comentou, base e autoestima e autoconfiança são base pra daí. É que nem a terra onde você põe as sementes e daí a partir daí nascem as coisas, né? Então, você pode ter ciclos em cadeia. Então, você vai ter aí uma pessoa insegura e daí ela pode ser que busque relacionamentos que retroalimentem essa insegurança. Ela pode precisar de alguém pra mandar nela, por exemplo. Pra mandar nela. Pra fazer por ela, né? Exato. E vem muito a questão da instabilidade emocional, né? Então, uma criança com autoestima, basicamente, é aquela criança ou até adulto que já percebeu que é capaz. Eu me garanto aqui. Eu não preciso ter alguém cuidando de mim, alguém fazendo por mim. Então, às vezes, a gente nota aquelas crianças que estão numa festa e sempre precisa da mamãe, mamãe, mamãe. Precisa da mamãe perto de mim, eu preciso dar babá do lado, precisa ter alguém do lado dando atenção pra ela. Isso já é um sinal de alerta? É um... Não vou dizer que seja... Olha, se tá acontecendo isso, é isso. Mas é um sinal de alerta. Porque eu me sinto inseguro se eu não tenho um adulto aqui facilitando a minha vida e fazendo por mim. A outra possibilidade, né? Essa é uma. Entrar em relacionamento depois que eu preciso que alguém diga o que eu tenho que fazer ou que alguém faça por mim, né? É uma possibilidade. Outras possibilidades é a pessoa se identificar com esse lugar de vítima. Com esse lugar de dependente. E, por exemplo, entrar numa relação na escola mesmo de bullying. Mas ser aquele que sofre bullying. Porque daí ele ganha atenção. Porque ele não sabe como lidar com essa situação sem a mãe interferir. Não, e às vezes não tô nem chegando agora como lidar com o bullying. Tô falando que essa criança ela atrai o bullying. Ela é um imã de bullying. Ela participa da... Da dinâmica. Exato. Ela, de alguma forma, aquilo alimenta também. É, porque é desse jeito que eu me encontro como gente. Eu achei nesse sistema aqui eu me encontrei como identidade eu me identifiquei com esse que todo mundo tem que fazer por mim que todo mundo tem que me ajudar ou que todo mundo tem que... Aí, quando eu sofro todo mundo tá aqui por mim me defendendo me ajudando me cuidando me... E eu busco essa situação. Aí eu busco isso. Faz muito sentido isso que vocês estão contando. Olha que triste. É triste. Eu vou relatar uma situação com, né? Eu trago as minhas vivências que é o que eu tenho. Claro. Mas o meu filho ele, não vou dizer que era bullying mas ele é mais novo que dois amiguinhos que estavam num evento ali com ele e os meninos começaram Ah, você é pequeno você não sabe você não consegue pulavam, pula, pula ele caia tal e aí, ali ele chorou ficou chateado né? Claro, normal natural ele não gostava de ser o pequenininho da turma mas a partir daquele momento ele já começou a buscar outras brincadeiras ele não queria estar mais ali né? Até eles pararem de fazer essa brincadeira de chamar ele brincadeira de chamar ele de pequeno e tal então eu tô entendendo que se ele continua buscando esses dois é uma forma dele se alimentar desse bullying Pode ser Ele achou uma forma de não de cortar aquilo sem nem precisar da nossa atuação Agora te contar outra coisa o que faz bullying também teve origem de insegurança de falta de autoestima o que faz bullying ele se sente tão pequeno tão mal tão minúsculo que ele precisa achar alguém menor que ele ou que ele consiga fazer se sentir menor que ele pra se sentir um pouco bem Então tanto o agressor quanto a vítima tem problemas de autoestima Então se eu quero pessoas equilibradas se eu quero pessoas que consigam conviver e estabelecer relações saudáveis elas precisam ter boa autoestima porque a depender do temperamento delas elas viram agressores ou vítimas em maior ou menor grau tá? Aí eu posso ter muitos tipos de agressão que eu nem considero agressão que eu já acostumei tanto na nossa sociedade que eu já acho que é normal né? E eu tô vivendo lá em casa com uma pessoa super agressiva e eu não tenho ideia da insegurança dela não é? E o outro tá provocando agressão contra ele por insegurança dele e aí é muito triste por isso que ela falou que é a base né? É ali que a gente vai saber o que vai crescer que plantas virão que sementes germinarão né? A partir dessa base Agora vamos aproveitar já que a gente entrou já no tema bullying né? Um pouquinho da atuação dos cuidadores do pai da mãe de sempre querer resolver também nessa situação a gente não quer ver nosso filho chorar a gente não quer ver nosso filho sofrer e a gente não quer ver nosso filho resolver as próprias situações é isso? É isso e você sabe Naná que tem muito a ser dito aí né? Mas eu gosto muito de uma visão também de evolução biológica que antigamente nós humanos a gente tinha um monte de filho né? A gente tinha muito mais filhos as famílias eram grandes Minha avó teve nove Nove Mas ainda antes das nossas avós enfim historicamente é uma estratégia da natureza outras espécies também né? E a menstruação é moderna né? Porque não se menstruava era um filho depois do outro até acabar Era um filho depois do outro até acabar enfim muitos filhos faziam parte mesmo porque nem todos vingavam né? Tinham as doenças etc Então as famílias eram muito grandes e toda essa proteção e essa vontade das mães de pôr os filhos debaixo do braço e olhar e cuidar estava dissolvido ali Não tinha como Não tinha como Era um ambiente muito mais hostil né? Por doenças até por indo mais pra trás aí ataque de animais se perder né? E também por serem muitos filhos Então a gente hoje que as famílias tem um, dois máximo três filhos a gente tem esse arsenal de proteção de cuidado em cima de uma, duas crianças que já estão bastante seguras Eu falo que a mãe que só foca na criança acaba que sufoca a criança Uau! Vamos repetir? A mãe que só foca na criança acaba que sufoca a criança Sem dúvida Tem que ser um mantra pra mães E eu às vezes me identifico de ficar muito também querendo proteger não deixar eles sentirem A importância do sentir né Isa? E a gente confunde o sentir com o sofrer né? Eu vejo até na fome Nossa vai pular uma refeição a criança vai passar fome vai passar não vai sentir passar fome ela tem que pular muitas refeições aí ela está passando fome ela vai pular uma refeição ela vai sentir fome até a próxima e aí é bom que ela sabe ah isso é sentir fome ah então quer comer aí você não precisa mais ficar nessa briga eu falo que nós estamos nessa super proteção maluca nós estamos subvertendo a lógica da humanidade a humanidade se criou com o homem correndo atrás da comida nós estamos fazendo a comida correr atrás do homem uau nós pegamos um prato de comida e saímos correndo atrás da criança gente isso mesmo peraí por quê? porque o que a criança precisa comer? fome nós não estamos deixando ela sentir fome então nós não estamos deixando ela sentir nada agora falando do bullying que era o tema e eu estou fugindo não, mas está tudo dentro está tudo aqui está tudo faz parte já estou fugindo falando do bullying a gente quer afofar tanto o terreno que a gente começa a querer controlar o ambiente da criança então eu quero que a minha criança viva num ambiente adequado em casa e em casa eu tenho algum controle porque até sobre mim mesmo às vezes eu me frustro por isso que eu estava brincando eu estudo para saber o que fazer e medito para conseguir foi prática porque na hora que o bicho pega todo mundo né gente o negócio vem assim de baixo para cima vai esquentando vai esquentando vai esquentando de baixo para cima você fala onde que está aquele negócio que eu estudei senhor é uma coisa é uma nossa senhora da santa e zilda gente mas aí a criança está lá e a gente começa querer controlar ela volta com alguma coisa que aconteceu na escola a gente quer controlar a escola aí a gente quer controlar a professora a gente quer controlar a diretora a gente quer controlar os coleguinhas a gente quer controlar tudo a mãe dos coleguinhas a mãe dos coleguinhas por quê? porque o meu belezinha aqui tem que ter a vida como eu imagino que seja perfeita mas Daísa eu vou até abrir um parêntese não estamos nem falando de bullying conflitos isso isso não precisa chegar no bullying não precisa até porque agora também tudo está virando bullying exato esse é um outro ponto aí tem outro negócio interessante eu estou fazendo isso com a intenção de proteger e fortalecer a autoestima do meu menino mas quando eu faço tudo isso eu estou falando para ele assim eu estou falando assim para ele cara você é tão incapaz você é tão fraco que eu tenho que ir lá e mudar o mundo para você eu tenho que afofar o terreno porque você é tão ruim tão frouxo olha que triste claro que eu estou exagerando para a gente entender só para entender claro que existem situações que precisam da minha intervenção claro existem mas eu acho que a gente não perdeu essa sensibilidade de saber o que precisa isso o que eu acho é que a gente precisa ter consciência porque nós temos uma tendência a mente dualista sabe ou a gente está no 8 ou a gente está no 80 ou a gente está no preto ou a gente está no branco ou a gente está no on ou a gente está no off então quando a gente entendeu que estávamos vindo de um lugar de muito autoritarismo aí no susto passamos do equilíbrio como a mente é dualista caímos no extremo oposto permissividade então eu acho que é tão ruim quanto é uma negligência horrível eu acho que então agora boa parte do trabalho de quem já se deu conta já ampliou a consciência já está buscando viver algo positivo não é? com a criança é cuidar de manter-se em equilíbrio sabe de não não cair na permissividade achando que isso é positivo é olhar pera calma na super proteção e aí é muito interessante pensar que para ficar no equilíbrio eu vivo uma vida de incertezas eu estou sempre me questionando será que eu estou no equilíbrio será que eu estou permissiva peraí será que foi autoritária nos extremos eu não tenho dúvidas só certezas só convicções eu sei o tempo inteiro que eu estou certa eu sei o tempo inteiro o que é o certo eu sei o tempo inteiro o que funciona eu sei o tempo inteiro como que o outro deve ser então se eu me permito a dúvida sobre mim mesma sobre o outro sobre o que pode ter de positivo nessa situação horrorosa que aconteceu com a minha criança isso fortalece de alguma maneira peraí como eu posso significar ou ressignificar essa situação para a minha criança e aí é um trabalho aqui dentro de casa com o meu menino com a minha menina como é que eu posso falar para ele sobre essa situação como é que eu posso ajudá-lo a ver de outra maneira esta situação não é então uma criança por exemplo vai vou dar o exemplo vamos para a ferramenta prática criar para o mundo você está lá eu tenho agora o meu já fez 12 então é um momento que começa bullying bagunça e bullying que chamam de brincadeira e viaja com o time do basquete e aí vai para o banheiro não sai do banheiro com os meninos segura a porta fica preso lá e aí e aí o meu menino que eu já conheço um pouquinho dos temperamentos dele da configuração eu sei que ele tende a ficar brabo ele chega brabo aí eu falo cara deixa eu te contar uma coisa se você rir junto sua vida vai ficar mais suave eles não vão nem fazer tanto com você porque dá mais graça fazer com que fica bravo com que fica feio da vida viu te contar umas coisinhas aqui de vivência já aconteceu já vi algumas vezes vamos contar vamos contar umas coisinhas como é que funciona é o street smart entende aí você não vai querer mudar o time do basquete o técnico do basquete até porque não se cria você vai ser demitida você vai ser cortada em breve da seleção porque não tem como já é um ambiente que não dá então você trabalha onde? você trabalha com o seu carinha aprende a rir junto brinca segura a porta do outro que entra lá numa brincadeira de verdade entrando no jogo do que é esse grupo esse grupo brinca sim ai mas eu não acho legal pode até não ser e aí o que você vai fazer com isso que você não acha legal? pode sair de cena ir pra outro grupo tem várias mas dar alguns caminhos e aí o sair de cena ir pra outro grupo nesse caso é abrir mão então dessa oportunidade do basquete é isso? escolha o crime compensa tá tão insuportável assim como é que a gente enfim isso é vida real né gente porque assim esse tipo de coisa vai se repetir on and on ainda vai ser na empresa que ele trabalha e a dificuldade com o chefe com os colegas uma vez a gente teve um problema com o João um tal do João eu falei cara vai ter João sua vida inteira exato a gente sempre vai ter alguém aprenda lidar com isso aprenda e gente a gente às vezes acha que não isso é mais pra frente né mas é agora é já mais pra frente você vai entrar naquele ponto em que as estruturas neurológicas já foram implementadas as competências estão implementadas os comportamentos o seu atuar habitual já tá implementado e daí pra reverter isso e você transformar o seu filho né nesse cara confiante esse cara batalhador resiliente né daí é mais difícil como é que fica é bem mais complicado porque tem que vir de dentro tem que ter um reconhecimento desse tipo de falha e as estruturas neurológicas centrais a arquitetura do cérebro inclusive que remete a autoconfiança a autorregulação elas estão fisicamente implementadas pessoal então é um esforço exponencial existe uma curva que mostra eu posso até depois procurar Naná pra gente colocar é uma curva que mostra a capacidade do cérebro mudar plasticamente versus o esforço versus a idade ou seja quanto mais tarde mais difícil muito mais esforço você sabe se a mãe me fala isso Natra eu tenho 70 anos você não vai me mudar agora exatamente é isso quem não aprendeu o idioma na infância vai aprender depois aprende mas é mais difícil mais demorado e não fica na mesma qualidade a gente fica com sotaque não aprendeu tocar um instrumento na infância consegue aprender depois consegue mais tempo mais esforço e talvez nunca chegue na mesma qualidade o que é importante trazer desse exemplo é que não é só esporte não é só língua é comportamento é competência inclusive pensando em poda neuronal exatamente se a gente vai entrar aí nessa questão não sei até que ponto isso já foi dito nos outros episódios mas talvez vocês já tenham abordado essa parte da poda neuronal então acontece a primeira aos sete anos o que é a poda neuronal é o corpo pensando pra viver nessa cultura pra viver com este povo com esta família com esse pessoal aqui eu preciso bastante das questões por exemplo motoras estou percebendo que motor a gente usa muito já essa parte da inteligência emocional aqui percebo que não se usa não é não se usa vamos liberar espaço para o que se usa então vem a primeira poda neuronal não trabalhei nada de inteligência emocional eu entendo como cérebro que esses neurônios então não são tão interessantes pra essa população então eu tiro e libero espaço mais pros neurônios do motor por exemplo não é é basicamente isso claro que eu estou explicando de uma forma chula mas é isso tá e aí pra eu depois desenvolver a inteligência emocional é mais difícil não é impossível é mais difícil porque eu vou ter que deslocar outros neurônios não especializados pra fazer esse papel e existe a plasticidade e eles fazem mas olha que demanda um pouco mais complica um pouquinho né a complexidade aumenta então é basicamente isso por isso que é desde o começo né eu lembrei de uma situação enquanto a gente falava aqui que o meu menino tinha um grande amigo e eles ficaram muitos anos amigos e aí agora a gente está em cidades diferentes mas de vez em quando a gente ainda se encontra nessa altura eles tinham 3 anos estudavam juntos então tinham a mesma idade e aí esse menino era muito bagunceiro brincalhão sabe o que é menino que tira sarro de todo mundo já nasceu bagunçando com a cara dos outros né tem aquele humor ácido ele era assim ele é até hoje ele tinha capacidade com 3 anos eu chegar pra buscar meu menino ele pulava no meu colo garrava no meu pescoço olhava pro meu menino e fazia minha mamãe gente o meu filho é minha mamãe não é sua e ficava bravo e não sei o que e um dia o meu menino chegou em casa mas muito bravo muito bravo muito bravo eu não gosto mais do fulano e eu falei gente são melhores amigos como assim não gosta mais do fulano o que aconteceu né e eu já gostava da mãe do fulano do pai do fulano do irmão do fulano do fulano eu sou apaixonada adoro fulano e eu não queria perder amizade com todo mundo gente espera aí vamos salvar isso aqui né aí eu por quê aí ele porque ele fez essa brincadeira comigo aí mãozinha assim né bravo todo rígido assim né eu falei assim ah entendi essa brincadeira é meio chata mesmo acho que eu também não ia gostar muito não mas me diz uma coisa aqui você não gosta do fulano ou das brincadeiras que o fulano faz das brincadeiras que o fulano faz eu falei graças a Deus salvei a amizade aí você vai mostrando inclusive pra criança né que ah então você não gosta da brincadeira não da pessoa ah entendi entendi aí eu fui trazendo pra ele né e como é que a gente pode fazer pra essa brincadeira não acontecer de novo como é que a gente aí você vai dando recurso pra criança reagir funcionar né e lidar com aquela situação só com as decisões e escolhas dela a partir dos recursos que você entregou as ferramentas dela e vocês falando isso principalmente na parte das mães que chegam e querem mudar fofar o terreno adorei esse termo né mudar a escola mudar o professor mudar os amigos a mãe dos amigos tem uma coisa que eu tenho percebido muito que é esse choque de gerações com os avós e aí quando eu mandava meus filhos que meus pais me ajudam muito com as crianças né ficam e tal mas quando eu mandava eu mãe não fala assim pai não dá isso mãe não como que você falou assim com ele ele a gente não fala assim com ele e aí eu tive um né eu acho que muita conversa aqui no podcast tá funcionando mas eu falei pro meu marido a gente tá moldando pra todo mundo falar com ele igual a gente fala todo mundo ele vai achar que todo mundo é igual ele não vai saber se relacionar de formas diferentes ah então com a vovó e com o vovô eu tenho que fazer dessa forma né ele não vai conseguir e também aperfeiçoar essa habilidade social eu falei chega eu acho que tem os limites flexibilidade mental de olha agressão doce né tem algumas coisas que até é difícil doce mas alguns limites mas a partir daí ele tem que aprender que as pessoas se relacionam de forma diferente com ele é isso e a criança lida bem com isso é a gente que não lida é a criança rapidamente sabe como é que é na casa da vovó como é que é na casa da mamãe como é que é na casa da Dinda como é que é na escola a criança sabe rapidinho o problema é a nossa necessidade de controle né que daí volta aí as intervenções que a gente faz a necessidade da gente ter tudo sob controle que é mais pra uns um pouco menos pra outros mas eu acho que o importante aqui é saber que essa necessidade ela não vai embora porque tá dentro da gente foi forjada aí em outros tempos mas que a gente tem que ter consciência do impacto que ela traz e trazer isso que você trouxe né então você viu você sentiu o impulso mas você diagnosticou e você se controlou peraí o que é mais interessante no longo prazo pro meu filho pra família inteira tem que ter limites concordo plenamente tem que tem coisas que valores às vezes são inegociáveis mas a partir de certo ponto é trabalho de função executiva flexibilidade mental ambientes diferentes adaptar a pessoas diferentes a conversas a demandas é um presente não e vou contar uma coisa se a gente fala da sobrecarga materna você querer controlar como é que os outros vão funcionar é pesadíssimo como vão cuidar já tentei já tentei eu tenho lugar de fala porque quem trabalha com educação é ainda mais difícil né até o marido tá tô falando agora da relação íntima às vezes a gente acha um ideal da participação do pai na história no meu caso né pai e aí você fica você quer fazer a sua parte e você quer fazer o outro fazer a dele aí você trabalha pela sua pelo que você acha que é a dele que não necessariamente é aí a criança fica assim ah então nem minha mãe quer ficar comigo porque ela fica me empurrando pro meu pai ela tem que falar pro meu pai fazer as coisas comigo autoestima de novo na baila né a hora que eu abandonei isso falei o filho é da mãe peguei pra mim nossa Isa mas e os pais também mas quando a gente pega pra gente faz o trabalho que é nosso aí dá espaço eles começam a conseguir fazer o deles eles começam a ter o jeito deles eles começam a ter a interação deles e é muito mais leve olha o absurdo porque parece o contrário parece que a gente vai assumir então vai ficar muito mais pesado não fazer o outro funcionar do jeito que a gente acha que deve é muito mais pesado é muito mais pesado é ingrato né porque não vai acontecer é muito pesado e Mari você falou né quando a gente tava falando você tava comentando sobre essa questão de como não controlar por exemplo os avós você falou sobre os valores inegociáveis teve um episódio que a gente conversou aqui com uma psicóloga e ela trouxe uma dica que eu achei super legal eu acho que vale a gente repetir hoje que é conversar sobre os valores inegociáveis a partir daí né e eu acredito eu imagino eu quero acreditar que as famílias tem valores em comum né então eu com meu marido algo que nos atraiu com certeza também tem a ver com os nossos valores então olha esses são os valores dessa família a partir daí cada um faz a sua forma porque senão fica até mecânico né a gente tem um processo que a gente conduz isso as pessoas a fazerem num curso que a gente dá valores tem uma aula de valores no curso de PNL porque assim é a partir daí e tem uma coisa interessante às vezes você não precisa falar dos valores gerais fala dos valores pensando na criança porque no fim das contas todo mundo que ama a criança quer coisas muito parecidas pra ela sim entende aí a gente se afina por ali então todos nós queremos que essa criança seja feliz queremos todo mundo quer que ela seja saudável queremos todo mundo quer que ela tenha autoestima forte né aí a gente fala então pra conseguir isso como é que você acha que é como é que você acha que é como é que você acha que é ah por que que isso não vamos entender junto tem um norte né tem um piso comum aqui né só que conflitos transgeracionais existem sempre vão existir e eu acho que o caminho é muito isso aí é comunicação gente é daí sentar sem sem trazer pra acusação daí entra muito a questão da comunicação não violenta e é um exercício ainda mais porque quando o assunto é família e a criança a primeira criança o primeiro neto tá todo mundo muito sensível né muito sensível todo mundo quer mais tempo todo mundo quer quer trazer um pouquinho do que foi a sua própria infância um pouquinho do que viveu mas na minha eu lembro na minha casa minha sogra ela gostava de colocar uma fitinha vermelha na testa dos meninos que bastava no cusco e eu falava ai meu Deus do céu eu falei eu não sei o quão confortável estou com isso mas ao mesmo tempo é tão importante pra outra pessoa a tradição dela é tão importante pra ela assim quanto isso me custa quanto isso me custa se não é pra passar deixa flexibilidade um pouco sim incluir incluir a família junto mas vem muito uma parte muito delicada eu acho que é quando a criança chega o porpério e daí eu acho que é uma conversa que tem que vir antes porque daí a família tem que cuidar muito dessa mãe também e relevar muito do que está acontecendo mas aí é um nível de consciência que a gente geralmente só alcança depois que já passou exatamente tomara que com esse tipo de conversa a gente consegue alertar um pouco antes porque não é fácil eu acho que tem uma coisa também de vó falando de vó já que a gente foi pra esse lugar que é muito legal porque tem vó e vó tem vó que tem condição de conversar e você vale gastar o latim até porque também a gente precisa saber conversar eu aprendi a conversar eu não sabia não eu sempre fui boa de comunicação de falar em público mas das relações íntimas eu precisei aprender e foi muito dar escuta mas muito porque eu falava julgando o tempo inteiro eu falava como professora o tempo inteiro como se eu soubesse todas as verdades e aquela pessoa coitada ainda não sabe então eu já estava num lugar de superioridade ela num lugar de inferioridade quem é que vai gostar desse lugar algumas pessoas ok a maioria não sabe então quando eu já criava um cenário de eu sei ela não sabe aí ela começava a querer me mostrar que ela sabe sim aí que ela não ia querer seguir o que eu estava pondo enfim então eu aprendi muito é quase como aprender a língua dela uma outra língua aí o que eu tive que entender também à medida que a criança foi crescendo um pouquinho é que algumas coisas eu não ia falar com a avó eu ia falar com a criança amor a vovó não sabe que você já consegue conta pra ela sabe não ficar falando com a avó porque a avó não sabe mesmo que a criança já consegue né e aí conta pra ela e foi muito interessante uma vez mais ou menos com 5 anos eu sempre morei longe dos avós né tanto meus quanto do marido sempre moraram longe e uma vez a avó vinha visitar e era a avó que fazia tudo tudo, 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 tudo tudo, tudo pela criança e eu falo ai meu Deus porque quando você quer dar autonomia o problema são os outros adultos não só as crianças as crianças querem aí eu já combinando com ele meu filho vovó vai chegar conta pra ela que você já toma banho sozinho você já se enxuga sozinho já se troca sozinho você conta pra ela ele olhou pra mim com cara de safado assim e falou não mamãe vou deixar ela me lavar e tudo bem e ai eu falei cara olha onde eu tô me metendo tô me metendo na relação dele com a avó se ele se enxuga toma banho todo dia tá tudo bem mas quando a avó chega ele quer o chamego tá tudo bem são as exceções sabe tá tudo bem é um negócio entre eles você contando isso e até isso nessa estratégia de conta você filho pra avó ainda mais crianças que já conseguem comunicar que começa cedo né as vezes a gente desvaloriza a gente subestima essas crianças muito mas a minha mãe sempre tá de batom escuro sempre você não acha minha mãe você não vê ela acorda já com batom e ela dá beijo no Nico no meu filho de dois anos e meio quase três na bochecha e fica a marca e aquilo mexe muito mais com meu marido do que com meu filho e ai toda vez ele Sônia para de dar beijo no menino que fica com a marca enorme do batom mas é isso que ela quer é isso que ela quer e ai enquanto ele falava ela bom tá bom né eu vou continuar não tô fazendo nada só que ai uma hora claro começou a incomodar o Nico né porque ele ia no espelho começou a se perceber e via uma marca enorme daí ele fazia assim fazia assim e ai ele falou vovó eu não gosto acabou foi uma vez que ele falou vovó eu não gosto que fica assim a marca quando ela tá de batom já vem não 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 então é isso as vezes a gente fica peitando brigando tanto né e ele fez a escolha dele isso quando ele se incomodou né e ai a gente tá conversando aqui um pouco sobre essas personalidades né que a gente tá tentando formar adultos com autoestima seguros tal mas a gente sabe que crianças tem de todo tipo mesmo a criança com autoestima tem crianças mais introspectivas mais extrovertidas e ai a gente também aprender como adultos a enxergar isso e não ficar forçando essas situações né então até o exemplo da festa não aquela criança que fica só na barra ai mamãe mas que não tá afim de ficar lá no meio da muvuca e a gente ficar empurrando também afeta a autoestima dela sim e é uma coisa é um ponto muito sensível Naná mas muito 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 sensível a gente tem pessoas e crianças e adultos de todos os perfis né extrovertidos e introvertidos e ser extrovertido é algo valorizado na nossa cultura exato a nossa cultura acha incrível acha lindo acha que isso abre portas acha que a gente precisa disso né então os extrovertidos geralmente tem o apoio cultural né e vertidos pra fora extrovertidos né então conectam com quem tá fora colocam coisas de dentro pra fora então exibem a própria inteligência isso é admirado isso é aplaudido isso abre portas a gente precisa se vender não é então isso tudo vai ó eu arrepio conecta as pessoas e tal envolve os introvertidos já são vistos com ressalva porque como é que ele vai se vender como é que ele vai como é que vão saber que ele é inteligente como é que vai negociar como é que ele vai negociar ainda mais se tiver numa família extrovertida né que é uma coisa que pode acontecer e aí eu e minha irmã nós temos perfis completamente diferentes ela é extremamente introvertida aí a gente começa a ter um problema inteligência né que assim se você se aproxima uma inteligência mais analítica detalhes enfim mas faz muito sentido aí a gente começa a problematizar a introversão e mais do que problematizar às vezes a gente começa a patologizar a introversão e começa a ter remédio pra você não ter fobia social pra você não ter então começa a virar um problema tão grave tão grande e tão sério que as pessoas chegam inclusive pra atendimentos comigo porque como é que eu faço pra minha criança socializar mais como é que eu faço pra minha criança se soltar mais se abrir mais né e aí o que é incrível é que a gente precisa de novo ir atrás do equilíbrio não é nem você fechar a criança no perfil dela ah esse aqui é extrovertido então beleza não posso querer nada de introversão porque ele é extrovertido não esse aqui é introvertido então beleza ele é introvertido não vai nunca falar lá em cima no palco não eu preciso entender que aceitar a criança que veio aceitar o perfil que veio é o primeiro passo pra construção da autoestima pra ser validado pra ser recebido reconhecido como pessoa depois que eu já tô feliz de ser quem eu sou eu estou feliz de estar na minha pele e aí os problemas de pele vou nem entrar nas doenças eu estou feliz de estar na minha pele por isso minha pele está saudável e tudo mais do resto porque aí é outro assunto que dá outro podcast já tá convidada então aí eu estou feliz de estar na minha pele feliz de ser quem eu sou introvertido ou extrovertido qualquer que seja o formato que vim pra essa vida porque vim com algum propósito que precisava ser exatamente como sou para cumpri-lo portanto vim assim nesta família o que é muito maravilhoso não é? aí se a gente for pra Montessori é a tarefa cósmica não é? vim do meu jeitinho perfeito pra executar a minha missão propósito tarefa cósmica chamado vocação nome que você quiser e aí a partir de gostar de quem eu sou de me reconhecer de me sentir bem na minha pele eu também tenho autoestima suficiente e humildade porque andam juntas autoestima e humildade andam juntas se não, não é é arrogância não eu acho que autoestima é arrogância tá? pra reconhecer que também tenho pontos a evoluir então se eu sou extrovertida demais provavelmente eu preciso aprender a silenciar tô falando de mim então se eu sou pra fora demais provavelmente posso precisar desacelerar conectar com o sagrado porque pra conectar com o sagrado tem que ter a Maria silêncio paz se eu sou introvertida demais talvez eu possa ah, eu tenho que aprender dar uma acelerada eu tenho que aprender me expor um pouco mais porque eu posso tá perdendo realmente oportunidades por conta disso então de um lugar de me amar eu vou evoluir praticando eu vou evoluir então agora pensa o ser humano nasce pra introversão porque a missão dele é o chamado dele ele tem uma profundidade que eu nunca vou alcançar eu extrovertida nunca vou alcançar a profundidade de alguns introvertidos nunca eles são profundos eles são potentes eles falam pouco mas aquilo que eles falam é tão acertivo cirúrgico é cirúrgico porque é com base em tanta observação né e aí esse cara ele já nasce o tempo inteiro as pessoas falando ai gato comeu a língua ai gato comeu a língua ai tem que se pôr pra fora ai tem que sair da casca gente tem que sair da coxa ai isso aqui aí ele nunca tá no lugar de gostar de ser quem ele é ele nunca experimentou esse lugar ele parte do princípio desde sempre de que é ruim errado negativo que ele tá devendo ser como ele é ele acredita que o gato literalmente comeu a língua ele para de falar né até tem isso mesmo é porque daí a gente cria timidez que timidez não existe existe introversão timidez é criação social nós criamos a timidez e a introversão não é um problema a timidez é Omari a Isa comentou sobre essa crítica que a gente faz né as crianças a gente tá falando muito sobre isso agora tem um outro lado que Montessori fala muito sobre o elogio em excesso sem dúvida e eu acho que isso tem a ver as mães acham que estão construindo uma criança com segurança e autoestima eu achava eu também é normal é normal a gente querer a gente usa até muitas vezes o elogio em excesso como uma demonstração de amor né olha como eu te valorizo olha e tudo bem mas o que que acontece às vezes o tiro sai pela culatra quando a criança começa ah ele é tão inteligente ah ele é tão inteligente essa criança vai fazer uma prova amanhã ou vai passar por se eu falhar e se eu falhar e se eu falhar e se eu não tirar o 10 que eu sempre tiro e tirar um 6 onde é que tá o meu valor né tô resumindo aqui porque esse também é um tópico de muitos podcasts um podcast só mas dependendo da forma que você comunica esse elogio você coloca um rótulo ali ela é linda mas ninguém tá lindo sempre né ninguém tá se sentindo lindo sempre então o cuidado que a gente toma é colocar o valor no esforço e no percurso né então fui bem na prova usando um exemplo bem simples e emblemático é valorizar o que te levou até ali que foi o seu esforço que foi a sua disciplina que são as ferramentas que vão te levar pra estes lugares outras vezes então eu tenho controle sobre eu ser esforçado eu tenho controle sobre eu ser disciplinado né nem sempre às vezes eu tô cansado mas é uma exceção mas eu tenho controle sobre o meu comportamento sobre os meus atos agora nem sempre eu tenho controle se eu estou sendo vista como bonita ou inteligente ou um grande atleta porque às vezes eu perco mas então o cuidado em termos de autoestima às vezes a gente naquele enfim gente todo mundo faz isso tá eu tô em faço mas é o cuidado porque eu eu fui uma criança que às vezes nossa Mariana sempre vai bem na prova nossa Mariana ixi filha nem se preocupa com isso aí mas eu tava preocupada eu tava preocupada eu tava com medo porque eu já tinha um rótulo e um status ali de que a Mariana sempre vai bem nas provas nossa se todo mundo fosse igual a Mariana ai sua irmã não sei e aquilo vai colocando uma sobrecarga sobre você que é muito difícil de administrar você ganha um rótulo como criança principalmente e daí você vai levar isso adulto também o adulto vai levar então tem gente escrava do rótulo totalmente então esse cuidado de elogiar talvez não que eu queira mandar a gente você tem que pensar antes de fazer um elogio né a pessoa dizer ai nossa agora eu tenho que pensar mas ter essa consciência que você elogiar algo que esteja sobre o meu controle o percurso o esforço a determinação tudo bem o acordar de manhã pra ir treinar o vôlei isso é bacana porque isso tá no meu caminho e isso é a ferramenta que eu vou usar pras minhas vitórias e se um dia eu não ganhar tudo bem contanto que aquela ferramenta esteja comigo entendeu agora no desfraude né quando a gente tá falando muitas mães de crianças pequenas acompanham né e você falando isso não tá ainda no controle dele quando ele começa o desfraude e aí se você fala bom menino fez xixi no vaso e daí um minuto depois vaza e aí não sou mais bom menino isso aí eu tô aqui pensando o que eu tô vivendo eu tenho um depoimento de elogio posso dar por favor quando eu comecei a estudar Montessori eu caí nesse negócio do elogio ai foi horrível como assim agora não gente peraí agora pegou o meu lugar demais né vai dizer que agora que militarismo elogiar tem ponto negativo só falta essa né foi um negócio meio assim impactante pra mim assim né eu fiquei meio meio não gostei não gostei não gostei tudo bem mas eu falei tá bom deixa eu estudar um pouquinho mais e entender as bases né da onde vem isso aqui pra eu né tirar as minhas conclusões que é o que eu gosto mesmo eu estudo pra pensar e tirar as minhas conclusões aí achei uma tal de uma pesquisa científica que dizia assim eu vou resumir basicamente era ó o elogio em excesso né e desmedido toda hora ele pode fazer duas coisas uma deixar a criança na mediocridade ela podia ir mais longe mas você já falou que tá incrível ela para por ali e segundo ela pode tirar da própria criança a autocrítica a autoavaliação ela vai fazer e vai levar pra você ficou bom ficou ruim como é que tá e aí gostou ou não gostou né tira dela depende do outro eu falei tá pode fazer sentido mas eu vou testar meu menino ia fazer três anos quando eu li esse estudo pela primeira vez fazia três anos que eu tava elogiando ele todo dia tudo era incrível tudo era maravilhoso o rabisquinho era incrível o Picasso gênio gênio diferenciado ai meu Deus né muito bem aí eu decidi testar então eu tive a oportunidade que foi quando ele com blocos de montar de madeira sabe aqueles blocos de madeira assim sem cor só bloco de madeira cara o moleque montou uma ponte com três anos eu olhei aquilo mas eu tinha lido o artigo eu tava disposta a fazer diferente eu já tava quase falando meu Deus ali a Maia né eu não segura calma que você vai testar agora você vai saber se esse negócio faz sentido ou não eu olhei e falei o que você fez meu filho ele olhou e falou uma ponte uma ponte você fez uma ponte uau e aí eu falei assim pra ele e o que você achou cara ele jogou com todas as letras assim pra mim não sei o que você achou eu achei o que você achou nossa ele jogou com todas as letras eu achei o que você achou o que você achou aí o caraca comprovou o primeiro negócio eu tirei dele a capacidade de avaliação porque faz três anos que eu tô achando por ele faz três anos que eu tô decidindo por ele que eu tô aí eu meu Deus pera deixa eu ver como é que eu resgato eu falei então meu filho olha bem vê o que você achou pelo amor de Deus olha olha pra sua ponte veja o que você sente ele olhou pra ponte olhou pra mim olhou pra ponte olhou pra mim falou não sinto nada eu tava sentindo por ele há três anos é porque ele tava sem referência naquele momento né aí eu fui ajudá-lo falei filho olha bem pro seu trabalho e veja você está feliz com o que você fez você gostou do que você fez você acha que pode melhorar em algum ponto olha pro seu trabalho e perceba menina ele ficou olhando assim fez assim faltam cores aí ele comprovou o segundo negócio ele ia parar ali porque eu ia falar que tava incrível agora ele falou faltam cores eu gostei mas com cores fica melhor e aí foi todo um exercício olha aqui gente repio inteira ele foi todo um exercício de pensar como ele ia colocar cores porque daí ele falou eu posso pintar com tinta falei olha o bloco é de madeira se ela absorver pode manchar pra mim não é um problema e pra você não quero que manche meus blocos falei então o que podemos fazer ele foi foi pensou olhou os materiais falou vou colar esses durex coloridos pegou os durex picotou os durex colou durex colorido na ponte inteira ficou parecendo ponte com vitral olha gente ficou sensacional aí foi a hora que eu falei cara ficou ainda melhor sabe essa tal de montessori realmente ela tinha bons insights menina agora faz 10 anos não ele tem 12 faz 9 anos que eu o que você achou você tá orgulhoso sim e às vezes parece que a gente tá sendo insensível né esse tipo de coisa acontece na escola constantemente o desenho na teacher o que você achou e daí a professora vai se posicionar a resposta o que você achou o que você quis fazer o que e isso é começa a expandir muito fácil se a gente não tem a consciência então o que você achou da minha roupa o que você acha de mim né e daí construir a autocrítica eu acho que é um momento muito importante uma tremenda oportunidade de construção de autocrítica o que você achou o que você tentou fazer e a criança às vezes como no caso da Isa ela nunca parou pra pensar não eu não tinha deixado tá tudo bem vocês agora tá tudo bem eu acho que é um exercício até pra nós como adultos né parar um pouco de uma sociedade que tá tão parando pra pensar no outro o que o outro acha né então a gente tá aqui falando da criança mas tá batendo no adulto vocês duas falaram algumas vezes isso dá um podcast a gente tá aqui estourando nosso tempo mas é porque realmente é a gente pincelou muitos assuntos mas eu espero que a gente tenha contribuído né com esse com essa introdução a conversa de autoestima e autonomia e como nós três já fomos picadinhas né pelo pelo exercício da percepção da da de estudar Montessori eu espero que as pessoas cada vez mais aprofundem também na educação da criança no comportamento desenvolvimento infantil porque realmente é encantador quando a gente vai colocando em prática a gente vê que funciona mesmo né então Isa queria agradecer você imensamente de estar aqui conosco nesse episódio Mário acertou super né nesse convite foi um prazer ter você aqui Isa acho que foi um aporte fundamental e é muito isso mesmo Naná é trazer a consciência de que como trouxe o construtivismo há dezenas e centenas de anos atrás a criança ela não nasce aquela tela em branco ela vem com muita coisa muita ciência tem muita coisa acontecendo e entender isso não é só é como se fosse pouco mas não é só impactante na educação mas é na família inteira nas relações na sociedade e tudo que essa criança e essa família vão viver é isso é lindo ai gente eu que estou muito grata de ter vindo adorei adorei de verdade que trabalho lindo que serviço lindo vocês estão prestando vida longa ao podcast obrigado ao projeto que Deus abençoe mesmo que faça chegar muitas pessoas porque o mundo precisa dessas informações de gente falando sobre isso eu agradeço demais o convite posso deixar as redes por favor essa câmera é toda sua então vamos lá gente fica o convite aí para se inscreverem no canal youtube.com barra isaminatel isa com s minatel como se fala mesmo sem segredos e arroba isa.minatel no instagram e no tiktok sempre tem conteúdo lá no canal tem vídeo novo todo dia então assim alimento é o que não falta para a gente viver uma vida com mais consciência nessa relação adulto criança fazer brilhar aí a nossa estrela para guiar a vida das crianças é isso é para isso Montessori fala que a gente é guia né exatamente é isso é isso vamos ser estrela guia na vida dos nossos filhos Mari eu queria também dar a câmera para você para você também deixar as redes da Senses a Senses Montessori School acreditou nesse nosso projeto desde o comecinho estar conosco então todo esse seu elogio né aqui o elogio real né do serviço tal é porque a gente tem um parceiro também fazendo essa minissérie que a gente construiu tão né a gente se dedicou com muito amor com muita dedicação então Mari agora também a câmera é sua obrigada Naná pessoal a gente está no no instagram a gente está no facebook também mas principalmente no instagram o arroba Senses School e a gente também busca trazer muitas pílulas pensando o que vocês estão vivendo em casa e decodificar aí essa comunicação adulto criança com muito respeito com muito amor bom então espero que vocês tenham gostado compartilhem tenho certeza que muita gente vai gostar de receber esse conteúdo ativem o sininho aqui no youtube se é podcast podem compartilhar fiquem à vontade escutem vejam vídeos e aí a cada toda semana agora não é mais a cada 15 dias semanalmente temos um novo episódio no ar então fiquem ligados e até a próxima obrigada Super Mulheres Positivas Realização Jovem Pan News